E aí galera, beleza? Bruninho Mobile aqui de volta, vamos hoje continuar com a nossa série de Dream League Soccer, o nosso modo carreira. No episódio de hoje, vamos enfrentar aqui o Atlético de Madrid pela semifinal da Copa Desafio Global. Mas antes, vamos mostrar aqui as nossas estatísticas, como estamos na tabela. Na tabela aqui, estamos com 42 pontos, bem longe do segundo colocado, que tem 22. Já estamos praticamente garantidos na próxima divisão pela Copa Desafio Global. Se nós passarmos pelo Atlético de Madrid, vamos enfrentar o campeão de Arsenal vs PSG. Aqui a quantidade de partidas que faltam para terminarmos a temporada. E vamos então para a nossa partida. Antes, vamos ver aqui como está o nosso time. Podemos ver aqui que estão quase todos cansados. Temos três jogadores aqui no centro médico. O Emmanuel, que é muito bom. Esse segundo jogador aqui é o Shearer, que eu não usei muito ele, mas mesmo assim ele se contundiu. Temos aqui o TOT, que está um pouco cansado. Temos aqui o nosso time de ataque com o Kent, Guianet e TOT. E vamos para a nossa partida. É, vamos ver se ele for aqui mesmo. E aí vamos nós. Muito bem, times entrando em campo. Estamos aqui. Três horas da tarde novamente, como na última partida. O jogador já aqui mostrando a escalação. E, olha lá, rolando. Começa aqui a nossa partida. Estamos aqui com o Guianet, tocando aqui no Kent. E a tocar para a TOT, só que ele não se passou para receber, perdemos aqui a bola. Essa partida vai ser um pouco complicada, porque esse time aqui já está um pouco forte. O nosso aqui está todo mundo cansado. Mas vamos tentar aqui, né? Vamos aqui para o ataque, tomamos um tombo de corpo aqui. Não deu muito certo. Vamos tentar roubar essa bola aqui. Muito bem, agora fazer um toque aqui avançado. Vai estar difícil. Essa joga aqui não pode vacilar, porque o Atlético de Madrid é um time razoável. O TOT aqui tenta fazer um passo, mas não deu certo. Vamos tentar roubar essa bola aqui para não complicar nossa situação. Fazer um toquezinho aqui. É, pessoal, está difícil para a bola chegar no pé de TOT, porque se TOT entrar na grande área é saco. É bom para a gente. Parece que vamos tomar aqui. Hum, tomamos aqui o nosso primeiro gol com o Griezmann. Vou mostrar o replay não, porque o tempo não para. Está aqui para trabalhar a bola. Quente. Está aqui para fazer um toque, não deu. Está aqui para fazer um toque, não deu. Está aqui para fazer uma bola. Ou arrubada. Está aqui para tentar roubar essa bola aqui. A zaga não pode vacilar. A gente está no segundo gol aqui. Vai ficar um pouco complicado. Isso. A zaga se atrapalhou aqui, mas conseguiu. TOT faz um toque aqui avançado. Se a gente faz essa bola aqui, é bom para nós. Hum, meu Deus. TOT aqui vai tentar fazer de novo. Vai roubar a bola da bola. Fazer um toque avançado. Joguinha Net vai tentar devolver. Foi boa, quente, sozinho no meio. Olha o gol aí, pessoal. Empatamos a nossa partida. Agora vamos correr atrás aqui do golzinho para garantir a nossa vitória. Jogadinha sempre. O jogador partiu, tocou. Gol. Muito bem. Bola rolando novamente. Vamos aqui buscar a roubada. Boa, conseguimos. Já perdemos a bola. Esse jogador aqui está precisando tomar um Biotônico Fontura, porque está difícil, viu? Final do primeiro tempo. Vamos ver aqui a estatística da partida. Muito bem. Vamos ver aqui como está o nosso time. Se alguém contundido já. Ninguém. Vamos deixar para fazer a substituição depois. Agora não. Bola rolando de novo. Agora aqui com o Atlético. Vamos lá. TOT. Bora, meu filho. Mostra seu valor. Boa, garoto. Ele está aqui avançado. Ele é bom de mascarar, mas... Essa vaga da Atlético de Madeira Antada não é muito mole para a gente, não. Mas conseguimos aqui uma roubada de bola. Fazer um toque avançado. Olha o quente de novo. Quase. Vamos tentar roubar a bola aqui na entrada da área. Boa. Tocou em tot. Será que ele pega? Não deu. Vamos lá, pessoal. Conseguimos aqui fazer a roubada da bola de novo. Lá vai o Guia Med. Chutou. Olha o gol, pessoal. Conseguimos aqui a nossa virada espetacular. Uma jogada bem simples, mas trabalhosa. A dada aqui vacilou. Eu acho até que foi o Felipe Luiz Alen. Mas vacilou com o Guia Med. Tocou bem. E chutou bonito. Isso aí. 2x1. Estamos aqui garantindo o nosso avanço para a final. Mas vamos esperar que dê tudo certo. Ah, vai o Toc. O Toc está fraco. Hoje não está achando nada. Toda bola ele bate. E pronto. Vamos voltar aqui de novo. Minha match. Eu acho que minha match vai ser uma da partida. Porque toda jogada está doente. Mas está difícil de trabalhar. Está bom para chegar no Toc. Hoje o campo da equipe adversária é bem mais forte do que o nosso. Mas a gente tenta aqui. Falando no Guia Med. Olha ele aí de novo. Olha ele aí de novo. Deu um olho para o garoto. Abriu a avenida. Agulhão aqui defendeu. Vamos tentar aqui fazer a roubada. A dada dos caras estão despertas agora. Boa. Vamos tentar aqui de novo no Toc avançado. Quente. Não achou nada. Podia ser falta aí, né? Boa. Apareceu alguém aqui. Não deu de novo. O cara caindo, velho. Esses caras já estão muito fracos. Precisa comer feijão. Muito bem. Aqui foi o adversário e fazer a substituição. Vamos ver aqui como está a nossa situação. Vamos. O Inau já está bom. Então vamos botar ele aqui no lugar do Kent. E vamos botar... Não. Vamos deixar como está mesmo. Isso parece que sai o cansado mesmo, Kent. Está um pouco machucado. Vamos cobrar aqui o nosso lateral. Quem sabe sai aqui o nosso terceiro gol para poder matar a partida. Porque se a gente tomar um gol aqui, vai ter que ir para só rolar assim. Então isso não é nada bom. Mas agora não pode vacilar. Conseguimos aqui. Tótico e da ligação foi boa, mas... O Atlético de Madrid tirou o gol lá. Para batalha de ferrado. Estou em vez de já no finalzinho do jogo. Não pode dar vacilo aqui. Porque se não, não pode dar vacilo, meu filho. Isso. Eu começo a bola. Já botar uma de bola no mar. Porque o jogo é de campeonato. A bola aqui não sentar o terceiro gol. Não deu. Final da partida. Tempo regulamentar. Conseguimos aqui o nosso acesso. As equipes se comprimentam. Aplode a torcida. Como eu falei, o homem da partida foi o Guionete. A força de bola foi maior para o Atlético de Madrid. Mas o importante é que nós conseguimos um bom resultado. Vamos ver aqui que... Nossa! O Paris Germain deu 4 a 0 no Arsenal. Então já sabemos qual vai ser a final da Copa. É isso aí pessoal. Vamos encerrar por aqui. Até a próxima.